sobre convexidade em gráficos, que é um tema que ela trabalha já desde o doutorado, que ela fez com o Jaime. Tive o prazer de ser contemporâneo dela ao longo do doutorado. Minha irmã, ligeiramente mais velha. Pouca coisa. É, dependeu alguns meses antes. A Erika fez doutorado na FRJ com o Jaime, né? E de lá pra cá ela continuou trabalhando com convexidade e também em outros temas, como conjuntos dominantes em gráficos. E hoje ela vai falar sobre o Hall Number na convexidade P3. Obrigado, Erika. Obrigada, Vinícius, pela gentil apresentação. Obrigada pelo convite e participar do seminário. É um prazer estar falando aqui pra vocês. Vou começar, assim, pedindo desculpa, porque eu tô com duas crianças pequenas em casa. Então, se de repente vocês escutarem alguns gritinhos, alguma bagunça, podem ser os meninos aqui. Mas eu tô aqui presa dentro do quarto, eu acho que não vai acontecer nenhum problema dessa natureza, não. Bom, então, os slides estão em inglês, mas eu vou fazer a apresentação em português. E eu vou falar hoje sobre o número de envoltória P3 nos gráficos com diâmetro 2. Então, eu vou falar, não vou traduzir o número de envoltória, não, pra ficar mais fácil. Então, eu vou sempre falar Hall Number pra diminuir, em vez de falar se o número de envoltória de um conjunto S. Então, eu não vou traduzir o Hall Number, o restante, sim. Esse trabalho, ele é em conjunto com a professora Marcia, o professor Ebertsch, o Fábio Protti, o Brawley e o Everton. E uma parte desses resultados compõe a dissertação de um aluno nosso, o Brawley, que é um dos coautores. Então, nessa palestra, o objetivo é apresentar limites, algumas igualdades, pro Hall Number, na convexidade P3, pra classe dos gráficos com diâmetro 2. Então, antes de iniciar falando do Hall Number em si, de convexidade, eu queria falar sobre o problema de contaminação, que é uma aplicação direta do Hall Number nas grades. Então, imagina que você tem uma grade quadrada com N vértices, aqui no nosso caso, uma grade com 4x4, e inicialmente algumas células começam sendo infectadas. E uma célula sã passa a ser infectada se ela tem duas vizinhas que estão contaminadas. Então, nessa grade aí, nós temos esses vértices aqui, que eram vizinhos de duas, tinham dois vizinhos contaminados. E esse processo pode continuar. Então, podem haver, inicialmente eram alguns contaminados, alguns se contaminaram num certo processo, e agora podem ser que tenham outras células que tenham dois vizinhos contaminados. Se houver, então essas células também serão contaminadas. E esse processo continua, até que a gente não consiga mais contaminar célula nenhuma. Aqui, particularmente, né, todas as células foram contaminadas. E a pergunta que a gente faz nesse problema, proposto por Bolabás, é qual o número mínimo de células inicialmente infectadas, para que todas sejam contaminadas, nesse processo iterativo de contaminação. Então, essa aqui é uma aplicação direta do conceito de Hall Number, que a gente vai tentar verificar agora. Então, o Hall Number é um dos parâmetros dentro da complexidade envolvendo grafos, e aqui a gente vai considerar nesse trabalho grafos finitos, simples e não direcionados. Então, seja um grafo G e um conjunto de, um conjunto de vértices V, uma complexidade em grafos, uma coleção C do subconjunto dos vértices de G, tal que o vazio e o V de G pertencem à convexidade, e o conjunto de convexidades é fechado sob interseções. E cada conjunto em C é chamado um conjunto convexo. Nesse trabalho em específico, nós estamos interessados em estudar a convexidade P3. Na convexidade P3, a gente vai definir o intervalo fechado de um conjunto S. E a gente vai, aqui tá, o intervalo P3 de um conjunto S, contém o conjunto S, mais os vértices que têm dois vizinhos em S. Então, aqui, se eu tenho esses vértices em vermelho em S, então, o intervalo fechado desse vértice vai conter esses outros dois, que são os vértices que têm dois vizinhos em S. Se esse intervalo fechado de S é igual a S, então, o conjunto é dito P3 convexo. E o fecho convexo de S, denotado por H de S, é o menor conjunto convexo contendo S. Então, aqui, dado esse conjunto S de vértices em vermelho, o fecho de S, né, H de S contém esses outros vértices aí em vermelho. Se o fecho de S for o conjunto de vértices do meu grafo, então, a gente disse que esse conjunto é um whole set de G. Eu também não vou traduzir essa palavra, não, vou usar whole set, tá? Então, se o fecho de S é o V de G, a gente disse que esse conjunto S é o whole set de G. E a gente quer determinar, então, o whole number é a cardinalidade do menor whole set em G. Então, aqui, para esse grafo aqui, se a gente considerar esse conjunto S de vértices em vermelho, quando a gente faz o intervalo fechado de S, esses vértices serão incluídos no intervalo fechado. Se a gente continuar com esse processo, fazer novamente o I de S para esses novos vértices em vermelho, esses outros vértices aqui vão entrar. E aqui, se a gente for fazer o fecho de S desses conjuntos de vértices em vermelho, a gente não inclui mais ninguém, então, esse processo interativo de encontrar o fecho convexo de um conjunto S para, e esse conjunto agora é o fecho de S. E aqui, para esse grafo em particular, esse conjunto de seis vértices inicialmente em S, eles formam um whole set mínimo para esse grafo aí. A convexidade P3, ela é uma convexidade baseada em caminhos, né? A gente diz que um conjunto é convexo, se a gente tem um conjunto P de caminhos, um conjunto vai ser convexo se todos os vértices que pertencem a um certo caminho de dois vértices em S, também está nesse conjunto S. Então, se a gente for... Existem outras convexidades bem conhecidas que usam esse conceito de caminhos, que é a convexidade geodésica, talvez eu ouso dizer que é a mais conhecida e a mais trabalhada, de caminhos mínimos. A convexidade monofônica, que é a... Considero o conjunto de caminhos P como os caminhos induzidos. E a convexidade de caminhos de triângulo, que é considera caminhos de triângulo, que são aqueles que só permitem cordas curtas. E, né, a convexidade P3, que é o foco desse trabalho, que é considera caminhos com três vértices. Então, a partir de agora, eu não vou ficar mais falando um conjunto P3, um whole number P3, vou excluir, porque agora a gente vai focar, né, quando for falar dos parâmetros e dos nomes, vai ser só, eu já considero a convexidade P3. Antes disso, vale a pena a gente ver alguns trabalhos relacionados com o whole number. Então, primeiro, considerando a convexidade geodésica, se a gente for considerar o problema de decisão do whole number, é NP completo, NP hard, né, decidir para se é... Se um grafo G tem um conjunto S, que é o whole set, de tamanho K, é NP completo para grafos bipartidos, mas tem caracterizações e algoritmos de tempo polinomial e limites para co-grafos, para grafos splits, para grafos Q, que é menos quatro, para grafos livres de garra e de P5 e distância hereditária. Para, considerando a convexidade monofônica e de caminhos de triângulo, determinar o whole number, ele pode ser feito em tempo polinomial para grafos em geral. Na convexidade P3, também, o problema de decisão é NP completo, e também tem caracterizações, algoritmos de tempo polinomial e limites para as classes de co-grafos, cordais, grids, para produtos cartesianos, para prismas complementares, grafos de permutação, e tem alguns outros também, que eu não coloquei aqui. Mas o whole number, então, ele é um parâmetro de convexidade bastante trabalhado, bastante estudado, nessas convexidades, que envolvem convexidades envolvendo caminhos. Tá, então, o nosso foco é tentar estabelecer o whole number para grafos que tenham diâmetro 2. Então, né, só relembrando rapidamente, a gente denota a distância entre dois vértices U e V por D de U e V, e o diâmetro de um grafo G é a maior distância entre todos os pares de vértices de G. Então, a gente está interessado nesses grafos que têm o diâmetro 2. Então, aqui alguns exemplos, né, de grafos que têm diâmetro 2, o grafo Roda, o grafo de Peterson. E para a gente começar a estabelecer alguns resultados, a gente vai usar essa definição aqui de conjunto co-convexo, que é um conjunto T de vértices, ele é co-convexo, se todo vértice de T tem, no máximo, um vizinho fora de T. Então, se eu tenho um conjunto co-convexo, e todo vértice tem, no máximo, um vizinho fora de T, para um, eu vou usar agora o termo, assim, o vértice ser contaminado, para ficar mais fácil, tá? Se eu tenho um conjunto S, o fecho de S, vão entrar alguns vértices, então esses vértices, eu vou dizer que eles são contaminados por esse conjunto S, tá? Eu vou usar esse termo contaminado agora. Então, se eu tenho uma componente co-convexa, e, então, por definição, todo vértice dela tem, no máximo, um vértice fora, então, para que esses vértices dessa componente sejam contaminados, ele precisa de mais um vizinho. Então, eu tenho que, eu tenho que ter, se eu tenho um row set de G, um conjunto S, que é um row set, então esse conjunto tem que ter, tem que conter pelo menos um vértice dessa componente T, né? Porque, senão, eles não vão, nunca vão ser contaminados. Então, é só um fato aí que a gente vai usar. Então, a gente agora vai começar a olhar para os grafos de diâmetro 2, a gente vai começar a olhar para aqueles que têm vértice de corte, tá? Então, considera G um grafo de diâmetro 2 com vértice de corte V. Então, o row number, para essa classe, é o número de componentes conexas de V, de G, menos o vértice de corte G. E a ideia é a seguinte, então, suponha aqui que eu tenho um grafo G com vértice de corte V. Para mostrar o limite superior, a gente vai exibir um row set para essa classe. Então, se o grafo tem vértice de corte, então, G menos V tem algumas componentes conexas. Essas componentes conexas, eu vou pegar um vértice de cada uma delas, e a gente pode verificar que esse conjunto é um row set. Por quê? Porque eu tenho, pelo menos, duas componentes conexas, então, o vértice V, que é o vértice de corte, vai ser contaminado na primeira iteração dessa função intervalo. E em cada componente, como as componentes são conexas, eu tenho um caminho de um vértice para todos os outros, eu tenho um caminho de um vértice V aqui para o vértice que eu tomei para estar no row set. Então, como eu tenho um caminho, e o vértice V é um vértice adjacente a todos os vértices da componente, então, numa próxima interação, o vizinho desse vértice aqui que eu peguei vai entrar, e esse processo continua, né, nesse caminho que eu tenho, e eu consigo contaminar todos os vértices de cada componente conexa de G menos V. Então, essa cardinalidade, que é o número de componentes conexas, eu pegar esse conjunto S, tomando um em cada componente conexa, eu tenho um row set, então, eu tenho um limite superior para o número de componentes de G menos V. E para ver o limite inferior, basta a gente observar que essas componentes conexas formam uma componente co-convexa, e aí a gente sabe que tem que ter pelo menos um vértice de cada componente co-convexa para ter um row set, e aí o limite inferior segue desse fato. Agora a gente vai fazer uma relação do row, de row set com conjuntos dominantes, e talvez esse lema aqui seja o lema mais interessante do resultado, porque a gente vai usar ele em quase todos os outros resultados que a gente tem. Esse resultado aqui, agora, a gente viu, então, o row number para grafos que tem vértice de corte. Então, agora a gente vai tentar estabelecer o row number para grafos de diâmetro 2 que não tem o vértice de corte, que seja um biconexo. Então, considera agora o grafo G, um grafo de diâmetro 2 biconexo, e um conjunto S' aí, de V de G. Se o fecho de S' for um conjunto dominante, então, S' com mais um vértice que não está no fecho, forma um row set do grafo. Então, novamente, se eu tenho um conjunto S' que o fecho dele é um conjunto dominante, então, S' mais qualquer outro vértice que não esteja no fecho de S' forma um row set de G. Então, vamos ver por que isso acontece. Então, aqui, a gente vai pegar, vamos pegar aqui o grafo G, e vamos pegar, então, o fecho de S' e os vértices que não estão no fecho de S'. A primeira coisa que a gente vai tentar mostrar é que, se eu pegar o S' união com algum vértice que não está no fecho de S' vai ser um row set. Primeiramente, vamos verificar que V de G menos o fecho de S', esse conjunto aqui, vamos verificar que esse aqui é um componente conexa. se não for um componente conexa, eu tenho pelo menos duas componentes conexas, eu vou pegar, então, um vértice V1 numa componente e o vértice V2 numa outra componente. Os vértices da componente G1 e da componente G2, eles não têm adjacência entre eles, e como o grafo tem diâmetro 2, eles têm que ter um vizinho comum para satisfazer a distância 2. Então, esse vizinho comum, ele está lá no fecho de S'. E esse vizinho comum, ele tem que ser único, porque se ele fosse, tivesse mais de um, esses vértices estariam no fecho de S'. Então, ele é único. Eu posso usar esse mesmo raciocínio, se eu pegar qualquer vértice em G1 e qualquer vértice em G2, eles também têm que ter entre eles um vértice em comum e esse vértice ser único também. Porque, novamente, pelo mesmo raciocínio, se eu tivesse mais de um, eu poderia, esses vértices todos estariam no fecho de S'. Então, como esse vértice é único, então eu vou chamar esse que é o único vértice que tem aqui em comum com essas duas componentes. Se esse vértice, ele é único, então ele é um vértice de corte. Mas isso não pode acontecer, porque a gente está tratando de grafos biconexos. Então, essa componente aqui toda tem que ser conexa. Bom, se ela é conexa, então agora eu vou mostrar que S' união com um certo vértice V aqui é um whole set. A gente pode verificar isso sem a gente pegar qualquer, pelo mesmo argumento que a gente usou anteriormente. Se eu pego um vértice U e essa componente é conexa, eu tenho um caminho de U até V. Então, e todo vértice aqui dessa componente tem um vizinho no fecho de S'. Então, como cada um aqui tem um vizinho aqui no fecho de S', então eu pego o vértice V, o vizinho dele vai entrar numa próxima interação, porque ele tem um vizinho lá em um fecho de S', o vizinho desse vértice também vai entrar sucessivamente até que esse vértice U entre. Então, uma hora cada um dos vértices aqui desse conjunto vai entrar lá no fecho. Então, ou seja, se o fecho de S' Ah, tá, desculpa, eu esqueci de falar, né? Ele, cada um desse aqui tem um vizinho comum aqui, porque o fecho de S' a gente está supondo que ele é um conjunto dominante, né? Então, eu tenho que ter cada um aqui, tem um vizinho único aqui no fecho de S'. Então, a gente, então, se o S' se o fecho de S' for um conjunto dominante, S' mais um vértice qualquer aqui é um whole set de G. Então, agora a gente, se eu tiver um conjunto dominante, se eu tenho um conjunto S cujo fecho é dominante, ele mais um vértice é um whole set do meu grafo. Agora, uma outra propriedade interessante dos grafos de diâmetro 2 é que se a vizinhança de qualquer vértice é um conjunto dominante, né? Porque ou o vértice é vizinho de V, ou o vértice está na vizinhança, é vizinho de um vizinho de V, pela definição de diâmetro 2. Então, a vizinhança de qualquer vértice nos grafos de diâmetro 2 é um conjunto dominante. Então, essa cardinalidade aqui, né, de uma certa vizinhança de V mais um vértice também é um whole set do meu grafo. Então, esse corolado aqui, ele segue, né, tem um limite aí para os grafos de diâmetro 2, o whole number de G é menor ou igual ao grau mínimo mais 1. Mas esse limite aqui, ele não é lá muito interessante, né, não é um limite, mas não é um limite que pode ser alto. Então, agora, uma outra consequência do resultado anterior é que se eu tenho, se eu tenho um grafo de diâmetro 2, então, o whole number dele é, no máximo, o número, a cardinalidade de um corte de vértice mais 1. Porque se eu tenho um corte de vértice, né, um corte de vértice também é um conjunto dominante num grafo de diâmetro 2. Então, eu posso pegar esses vértices que formam um corte de vértice mais 1 vértice e eu tenho um whole set para o grafo G. Então, aqui também segue uma consequência imediata do lema lá de conjuntos dominantes. Então, a gente vai usar esse lema bastante, tá? Se eu tenho um conjunto S, tal que o fecho dele é um conjunto dominante, então, esse conjunto com mais 1 vértice é um whole set. A gente vai usar esse aqui bastante. Algumas propriedades dos gráficos de diâmetro 2 que vão ser bastante úteis para a gente obter o nosso limite e um algoritmo de aproximação. Nos gráficos de diâmetro 2, se eu pego um conjunto C qualquer, eu posso, eu vou considerar, então, C, um certo conjunto N, que são os vizinhos de C e que não estão em C, e um conjunto de vértices que eu vou chamar de O, que são os vizinhos dos vértices em N que não estão em N. Então, aqui, nos gráficos de diâmetro 2, nós temos que a união de C, N e O é o conjunto de vértices do meu gráfico, tá? Porque se eu tivesse um vértice fora de O, aqui, por exemplo, de fora aqui, se eu tivesse se eu tivesse um vértice aqui de fora do meu conjunto O, o que que ia acontecer? Esse vértice, ele ia distar 2, no melhor caso, né, ele ia ter um vizinho aqui em O, e aí ele ia distar 3 de algum vértice aqui em C. Então, não posso ter vértices aqui que sejam vizinhos de O e não estejam aqui em O, não estejam aqui. Então, não posso ter isso aqui nos gráficos de diâmetro 2. Então, esses aqui são os três conjuntos que a gente consegue fazer essa divisão sempre, e a união desses três é V de G. Então, agora, usando essa partição desses conjuntos nos gráficos de diâmetro 2, a gente pode estabelecer algumas coisas. Tem um C de G, então, agora, um gráfico de diâmetro 2, e agora eu vou considerar C o fecho de um conjunto S, tá? Então, o C agora é um, não é qualquer C, é um fecho de um conjunto S. E aí vamos considerar, então, o fecho de S, o conjunto N e o conjunto O. Se esse conjunto O é vazio, então, o fecho de S é um conjunto dominante. Porque, se ele é vazio, então, eu só tenho vértices aqui em N, e a definição de N são vértices que são vizinhos desse conjunto C aqui, que é o H de S, né? Então, o H de S é um conjunto dominante. Se houver vértices aqui nesse conjunto O, então, a quantidade de vizinhos dele que está aqui em N tem que ser, é maior do que a quantidade de vértices que está em H de S. Por que que isso aqui acontece? Vamos supor, então, que eu tenho um vértice Ozinho aqui, e isso aqui não vale. Eu tenho menos vértices aqui em N, que são vizinhos de O, do que em H de S. Se eu tenho menos vértices aqui em N do que em O, e aqui em N, por definição, todo vértice em N tem um vizinho aqui em S, somente um. Se eu tivesse dois, esse vértice não estaria aqui em N, estaria no fecho aqui de S. Então, cada vértice aqui em N tem exatamente um vizinho aqui em S, tem um vizinho só, no máximo. Então, se esse tamanho aqui de H de S é maior do que essa quantidade aqui, vai acontecer de ter um vértice aqui em N, que vai estar ligado a dois vértices em H de S, porque essa quantidade de H de S aqui é maior do que essa que está em N. Então, se essa desigualdade aqui não vale, então eu tenho um vértice aqui em N, que é vizinho de dois vértices em H de S. Mas isso não pode acontecer, porque senão esse vértice estaria em H de S, e esse vértice O não estaria no conjunto O. Então, se o Ozinho, se tem vértice no conjunto O, então a quantidade de vizinhos aqui em N de O tem que ser maior ou igual à quantidade de vértices em H de S. E a gente vai desenvolver aqui um algoritmo que vai usar fortemente essas propriedades aqui. A ideia do algoritmo, então, é ir aumentando aqui um conjunto aqui em H de S, nesse C, de forma que em algum momento esse conjunto seja um conjunto dominante. Se ele for um conjunto dominante, aí eu posso pegar o S mais um vértice de fora, vai ser um whole set. E além de fazer isso, o algoritmo quer saber quantos vértices eu vou ter aqui em S, né? Porque essa quantidade de vértices em S mais um vai ser um whole set para o gráfico de diâmetro 2. Agora, a gente quer saber, então, quando que esse conjunto vai ser dominante? Quando o conjunto O for vazio. Então, a gente quer saber quando que esse conjunto O fica vazio. Quando que não vai ter vértice aqui e esse conjunto aqui, H de S, vai ser um conjunto dominante. Esse, quando a cardinalidade do fecho de S' for maior do que o delta. Porque quando ele for maior do que o delta, a gente vai ter o H de S aqui maior do que essa quantidade aqui. Então, portanto, não vai ter vértice em Ozinho. Então, quando a cardinalidade de um H de S' for maior do que o delta, então, o conjunto O é vazio e aí o H de S, esse H de S' vai ser um conjunto dominante. A gente pode usar o lema lá anterior para determinar a cardinalidade de um possível whole set. Então, a ideia do algoritmo é usar esse fato da seguinte maneira. Então, você começa com um vértice qualquer do seu grafo e faz o whole set dele. E aí você vai encontrar os conjuntos o C, N, O, tal que o C é o H desse vértice. Então, se o conjunto O for vazio, você para. Se não for, você escolhe qualquer vértice lá no conjunto O e coloca ele no S'. faz o fecho convexo de S', calcula o fecho convexo e calcula novamente os conjuntos N e O. E aí você continua com esse processo. Se tiver vértice no conjunto O, você seleciona um vértice de O qualquer, coloca no conjunto S' e calcula novamente e continua com esse processo. Uma hora, a quantidade de vértice nesse conjunto aqui, C, que é o H de S', vai ser maior do que a vizinhança aqui de N e aí o conjunto O vai ser vazio e você para. Então, é isso que esse pseudocódigo aqui está descrevendo, esse processo de pegar um vértice no conjunto O, colocar num conjunto, fazer o fecho que é o colar os conjuntos C, N e O. Então, é isso que o algoritmo faz. quando o algoritmo parar, o conjunto O for vazio, a gente sabe que o fecho desse conjunto S, que vai sair, o fecho desse S', porque vai sair, o resultado é um conjunto S', tal que a vizinhança desse conjunto S' é igual a V de G. Então, vai sair um S', cujo fecho é um conjunto dominante. Então, vai sair, o resultado desse algoritmo é um conjunto S, cujo o fecho é um conjunto dominante, então, esse conjunto S', com qualquer outro vértice é um whole set, eu consigo determinar um whole set para esse gráfico de geômetro 2. Então, eu quero saber, né, quando que esse algoritmo para, qual o número de iterações que ele vai executar, porque em cada interação, eu estou incluindo um vértice novo em S, então, a cardinalidade desse conjunto S', que vai sair, vai ser a quantidade de iterações, em cada iteração eu coloco um vértice, essa é a cardinalidade de S'. Então, com essa cardinalidade mais um vértice, eu sei que esse tamanho é o tamanho de um whole set para o meu grafo. Então, a gente quer determinar, então, o número de iterações que esse algoritmo faz. Então, se a gente considerar, para isso, a gente tem que determinar quando que o conjunto O vai ser vazio, porque é nesse momento que o algoritmo para. Então, considera a yesma interação do algoritmo 1. Se o conjunto O for diferente de vazio, então, a cardinalidade do fecho de S' vai ser maior do que duas vezes a cardinalidade de S' menos 1, mais 1. Aqui está errado, esse parênteses aqui deveria estar aqui, o mais 1 é de fora do parênteses, cometi um erro aqui. Então, o que você está querendo dizer? Que, quando eu escolho um vértice O para entrar no conjunto S' I menos 1, quando eu escolho um vértice O para entrar nesse conjunto S' I menos 1, e faço o fecho desse novo conjunto, ele cresce nessa proporção aqui. A quantidade de vértices que eu aumento aqui no fecho de S' I, é o fecho que eu tinha, é duas vezes o fecho que eu tinha antes, mais 1. Isso porque, olha só, quando eu escolho um vértice U aqui, eu tenho alguns vizinhos dele aqui, numa certa iteração, na iteração I menos 1. Então, eu tenho um vértice U aqui, e aí eu vou colocar ele no S I menos 1, e vou fazer o fecho. Então, quem que vai entrar? Esses vértices que são vizinhos aqui do U, eles têm um vizinho lá, no fecho. Então, todos esses aqui vão entrar, pelo menos todos esses aqui, mais o vértice U, que vai ser o novo fecho, vai conter pelo menos os vértices que eu tinha antes, mais esses vizinhos aqui do U, mais ele. Então, o fecho de HI vai ser o fecho que eu tinha antes, mais a vizinhança do U aqui nesse conjunto N. E essa vizinhança aqui, ela é pelo menos o fecho desse conjunto, que a gente viu lá na outra proposição. Então, se esse tamanho, esse valor aqui é pelo menos HI menos 1, então, a cardinalidade do HI é pelo menos essa, que é a que está considerando aí. Então, a gente sabe agora que a cada iteração, quando o U é vazio, vai entrar essa quantidade, vai, o crescimento do conjunto C, que é o fecho de um conjunto S, cresce nessa proporção. então, agora, de posse dessa informação, a gente pode determinar que o algoritmo 1, ele roda nesse número de iterações aí. Por quê? a gente sabe pelo teorema anterior que a cardinalidade do fecho de um certo S'I é pelo menos duas vezes o fecho do conjunto anterior mais 1. Então, a gente vai resolver essa recorrência aqui. Resolvendo ela, a gente tem que a cardinalidade do fecho de SI é pelo menos 2 elevado a I menos 1. Então, eu quero saber qual que vai ser esse I, qual que vai ser essa interação I que vai acontecer do OI, do conjunto O na interação I ser vazio. E ele vai ser vazio quando a cardinalidade desse conjunto aqui anterior for maior do que delta. Quando essa cardinalidade aqui for maior do que delta, então, a gente vai ter que usar nessa desigualdade aqui de cima que 2 elevado a K é maior ou igual que delta mais 1. Se a gente isolar o K, a gente tem que o K é pelo menos log de delta mais 1. Então, quando o K atingir esse valor, o conjunto O vai ser fechado, ou vai ser fechado, não, vai ser vazio e o algoritmo vai parar. Então, essa é a quantidade de interações que o algoritmo vai rodar. Se em cada interação eu incluo um vértice no meu conjunto S, então, a quantidade de vértices em S quando a gente termina o algoritmo é exatamente essa quantidade de interações. Então, quando eu termino o algoritmo o fecho de S é um conjunto dominante, então S mais qualquer outro vértice de fora do fecho é um roll set. Então, a gente tem que, se o grafo é um diâmetro 2 biconexo, então o roll dele é no máximo esse valor aí. Então, agora a gente tem um limite superior para os gráficos de diâmetro 2 que são biconexos. Depois, no final, eu vou mostrar uma tabela que mostra alguns valores para a gente ver o quão esse limite está situado, se ele é muito alto, muito baixo, dá para a gente ter uma ideia. então isso aqui é um algoritmo de aproximação que nos dá um limite para o roll number para os gráficos de diâmetro 2. Agora a gente vai olhar o gráfico de diâmetro 2 que tem um que é livre de C6, tá? Um gráfico é livre de C6, né, se ele não contém um ciclo de tamanho C6 como um subgrafo induzido. Então se o grafo G ele é biconexo de diâmetro 2 livre de C6, então a gente quer mostrar que o roll number dele é no máximo 4. E a ideia aqui é usar novamente o lema inicial. Se eu tenho um vértice S cujo fecho dele é um conjunto dominante, então S com qualquer outro vértice é um roll set do meu grafo. Então aqui a gente vai mostrar que a gente tem nos grafos de diâmetro 2 livre de C6 e biconexo que três vértices o fecho de três vértices é um conjunto dominante. Então vamos pegar aqui três vértices A, B e C tal que a cardinalidade do fecho de S é máxima, tá? Vamos pegar a maximalidade aqui do fecho de S. Se o fecho de S é um conjunto dominante, acabou, né? A gente já sabe que esses três vértices mais qualquer outro vértice é um roll set de G. Se não for o que a gente sabe? Se o fecho de S não é um conjunto dominante, significa que cada um desses vértices tem um vizinho que não pertence ao fecho de S. Porque se não, cada um desses tem que ter um vizinho diferente, senão eles não, senão o fecho de S seria um conjunto dominante. Então cada vértice aqui, o A, B e o C, o fecho de S na verdade, ele tem um vizinho que não pertence ao fecho. Então considera aqui que esse vizinho seja W, é vizinho de A aqui, para a gente tentar fazer. Vamos considerar, a gente está supondo então que o fecho de S não é um conjunto dominante. Vamos considerar então que tem uma aresta aqui, que o A, B e o C não formem um conjunto dependente. Então tem uma aresta entre eles, vamos supor que seja entre o A e o B. Se eu tenho uma aresta entre o A e o B, agora, W, B e C, o fecho de W vai conter o A, então o fecho de S é um subconjunto do fecho que tem W, B e C e o fecho de S não tem o W, porque a gente estava supondo isso. Então o o fecho de W, B e C é maior do que o fecho de A, B e C e é uma contradição porque a gente está supondo que o fecho de S ele é máximo. Se os vértices A, B e C formam um conjunto independente de vértices, então a gente vai considerar como eles formam um conjunto independente e o gráfico tem diâmetro 2, eu tenho que ter um vértice em comum entre cada um deles. Se esse vértice for único, digamos Z aqui, eu tenho um vértice Z que é vértice comum A, B e C, então se eu pegar os vértices W, B e C e fizer o fecho desses três, o Z vai entrar no fecho. O Z entrando, o A também entra. Então novamente, o fecho de W, B e C ele é maior do que o fecho de A, B e C porque o W pertence ao fecho de W, B e C e não pertence ao fecho de S. E aí também a gente cai na contradição de que o fecho não era máximo. Se eles têm vértice diferente, em comum, para satisfazer o diâmetro 2, então considera que eu tenho aqui o X1 é o vértice em comum entre A e B, o X2 entre o B e o C e o X3 entre o A e o C. Isso aqui forma um C6, né? A, X1, B, X2, C, X3, A. Esse gráfico não pode ter o C6, então tem que ter uma aresta entre esses vértices aqui, X. Se eu tiver uma aresta entre X1 e X2, eu vou pegar agora um vértice U que é adjacente a X1, mas não pertence ao fecho. Isso acontece porque o fecho de S não é um conjunto dominante e X1, X2, X3 pertence ao fecho de S aqui. Se eu pegar esse vértice U aqui e pegar U, A e C, o fecho desses três conjuntos vai pegar o X1, consequentemente pega o X2 depois e pega o B. Então vai pegar o A, B e o C. Então novamente o fecho de U, A e C ele é maior do que o fecho de A, B e C porque o U é um vértice que não pertence ao fecho de A, B e C. Então novamente cai na contradição do fecho C máximo. Então isso não acontece, né, então com certeza A, B e C é um conjunto dominante. Então se eu pegar A, B e C e qualquer outro vértice do meu gráfico que não pertence ao fecho então a gente tem um roll set de cardinalidade 4. Então o limite acontece aqui. Agora o que a gente esperaria aqui é considerar os gráficos de diâmetro 2 que tem o C6, né só que a gente não conseguiu fechar. Nós não conseguimos determinar o roll number para gráficos de diâmetro 2 biconectos que tem o C6 como subgrafo induzido. Mas a gente conseguiu fazer algumas outras coisas que foram considerar uma subclasse dos gráficos de diâmetro 2 que é a classe dos gráficos fortemente irregulares. Os gráficos fortemente irregulares ele é um grafo G com parâmetros N, K, B e C são gráficos que contêm N vértices é K regular cada dois vértices adjacentes tem B vizinhos em comum e cada dois vértices não adjacentes tem C vizinhos em comum. Então aqui alguns exemplos de grafos fortemente irregulares aqui o primeiro ele tem seis vértices ele é quatro regular a cada dois vértices adjacentes ele tem o parâmetro é dois ele tem dois vértices em comum dois vizinhos em comum desculpa e a cada dois vértices não adjacentes ele tem quatro vizinhos em comum tá aqui o C5 que o parâmetro B é zero aqui dois cada dois vértices adjacentes tem cada dois vértices não adjacentes tem um vértice em comum que é aqui esse vértice e dois vértices não adjacentes tem um vértice em comum é se a gente considerar o parâmetro C vazio nós temos esses grafos aqui como o parâmetro se o parâmetro C for vazio significa o que que dois vértices não adjacentes eles tem zero vizinhos em comum então eles são grafos ou ele é um grafo completo ou ele tem várias componentes conexas e cada componente conexa é um grafo completo porque ele é é K regular então o whole number para esses grafos ele é limitado para você determinar um whole set para esse grafo basta você pegar dois vértices de cada componente conexas porque cada componente é um grafo completo então a gente tem que se o grafo é fortemente regular com o parâmetro C igual a zero o whole number é limitado pelo duas vezes o número de componentes conexas dele a gente pode estabelecer esse outro limite aqui se o parâmetro C for maior que zero e considerando o parâmetro B então a gente consegue limitar os grafos fortemente regulares por esse aqui eu não vou fazer aqui a ideia para não ficar muito cheio de ideias de prova mas aqui a gente pode estabelecer esse parâmetro aqui estabelecer esse limite utilizando o parâmetro B dos grafos fortemente regulares então a gente tem esse limite aqui e se a gente considerar o parâmetro C tentar estabelecer o whole number para o parâmetro C a gente pode usar o algoritmo 1 para estabelecer esse parâmetro lá no algoritmo 1 a gente sabia que a cada vez que eu escolhi um vértice no conjunto O eu aumentava o fecho desse novo conjunto duas vezes o fecho anterior mais 1 duas vezes a cardinalidade do fecho anterior mais 1 só que aqui quando o conjunto quando eu pego um vértice em O ele não tem nenhum vizinho no fecho né no conjunto C então como ele não tem nenhum vizinho eles tem C vértices em comum pela definição do fortemente regular então eu vou entrar mais vértices eu tenho a garantia de que eu entro mais vértices do que somente os vértices na vizinhança desse vértice O que eu escolhi lá então a gente entra quais pelo menos para cada vizinho dele no conjunto N eu entro pelo menos ou desculpa para cada vértice no fecho eu entro pelo menos C vértice que tem em comum com esse vértice O então por isso que sai aqui o conjunto o novo fecho cresce nessa proporção e aí a gente pode fazer a mesma análise que a gente fez dado o número de iterações utilizando agora esse crescimento aqui do lema e a gente consegue estabelecer esse limite aqui para os grafos fortemente irregulares quando o C é maior do que 0 e só para a gente fazer uma comparação aqui aqui nós temos vários grafos fortemente irregulares na primeira coluna na segunda coluna nós temos o whole number que foi calculado força bruta o algoritmo de força bruta que foi implementado então a gente tem aqui o whole number então olha que tem grafos com muitos vértices aqui né por exemplo o último aqui tem 416 vértices fortemente irregulares e o whole number é 2 é bem baixo né na terceira coluna nós temos o limite o valor estabelecido pelo algoritmo tá então notem que o limite dado pelo algoritmo não é lá tão ruim porque se eu tenho um vértice um grafo aqui que tem 416 vértices ele determinou que no máximo o whole number é 8 então são são muito vértices e ele determinou um limite razoável a penúltima coluna ela foi estabelecida usando o primeiro limite usando o parâmetro b dos grafos fortemente irregulares e a última coluna foi é o limite que a gente tem utilizando o resultado dos grafos fortemente irregulares com o parâmetro c que se mostrou bem né um limite bem melhor do que com o parâmetro b o que resta aqui para essa classe utilizando o parâmetro do whole number seria a gente tentar determinar qual que é o whole number dos grafos de diâmetro 2 quando eu tenho o c6 como subgrafe induzido então ainda resta fechar esse pedaço de classe que não foi foi fechado aqui eu tenho algumas referências e era isso que eu tinha para falar queria agradecer pela audiência obrigada vamos agradecer a Erika então agora a gente vai abrir para perguntas acho que ninguém mandou nada no chat ainda eu tenho uma pergunta diga Jair claro bom primeiro deixa eu dar os parabéns pela palestra muito boa uma pena que eu perdi os meus minutos então não sei se o que eu vou falar agora eu estava trocando o link enfim achei estou aqui você chegou a comentar primeiro o seguinte essa classe que você está considerando pode ter um número arbitrariamente grande então a gente não sabe nós não encontramos assim o que acontece esse esse aluno que foi aluno nosso o Brown ele fez implementações e ele testou vários vários grafos mas ele só testou grafos assim igual as fortemente regulares maximal livre de triângulo que são subclasses de diâmetro 2 ele não conseguiu testar assim grafos diâmetro 2 quaisquer então a gente não conseguiu encontrar nenhum grafo de diâmetro 2 que tinha um Ronobergrand nós não conseguimos eu posso complementar o Eberton pode o Eberton claro a gente Jaime a gente não achou nenhum exemplo de grafo de grafo com o Hall number alto né mas como a gente trabalha com conjunto dominante a gente conseguiu ver que para a propriedade do conjunto dominante sim tem grafos de diâmetro 2 com conjunto dominante mínimo arbitrariamente alto mas para o Hall a gente ainda não achou nenhum exemplo o primeiro desculpe você falou tem tem Ronobergrand arbitrariamente alto mas para que classe mesmo que você falou não é conjunto dominante é porque se o conjunto dominante for pequeno o Hall também vai ser pequeno para conjunto dominante isso a gente sabe tem grafos com conjunto dominante arbitrariamente alto e mesmo assim tem diâmetro 2 que era uma coisa que é até contra intuitivo né ter diâmetro 2 e ter conjunto dominante arbitrário mas a gente tem esses exemplos e tem famílias que satisfaz isso é mas aí ou seja essa condição que é uma condição suficiente a gente sabe mas mas para o Hall a gente não achou nenhum exemplo né a nossa conjectura é quanto mesmo Erika bom a nossa conjectura é que bom que a gente pode ter sim Hall Number arbitrariamente grande porque por conta do conjunto dominante a gente está usando essa propriedade mas pode ser que seja um machismo bem bem errado mas a gente acha que tem mas a gente não encontrou não encontramos nenhum grafo de diâmetro 2 que tenha um Hall Number alto na verdade a gente não encontrou mas por causa do e um grafo de diâmetro 2 que tem maior do que não pode falar por causa do algoritmo 1 a gente sabe que se a gente tem se o Hall é grande então o grau desse grafo ele tem que ser o grau máximo o grau mínimo né tem que ser enorme tem que ser muito grande então assim a gente está falando de grafos assim o exemplo se ele existe vai ser tipo grafos enormes mesmo de mais de 100 vértices sim ok eu tenho uma outra pergunta posso emendar ou tem gente na frente o Vinícius posso falar de outra pergunta tá tá bom outra pergunta é o seguinte talvez eu tenha perdido isso também você o tempo todo estava falando em grafos biconexos sim vocês chegaram a tentar generalizar isso usar digamos os gráficos os componentes conexos os componentes biconexos de um grafo que não seja biconexo são você tem uma estrutura própria aquela árvore aquele negócio todo aí vocês chegaram a tentar fazer isso também para estender esses resultados não nós não tentamos olhar as componentes biconexas é é é eu acho é interessante né você olha mas o que os resultados eles saem basicamente do fato além de ter as componentes biconexas é do fato do de um conjunto dominante ser do fato de ter conjunto dominante dele ser um ajudar a formar um 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 set né então pois é mas são coisas independentes né você podia usar o conjunto dominante mas relaxando um pouquinho o fato de ser biconexo não isso é uma não estou dizendo que é fácil não mas é mas é uma boa ideia obrigado tá bom ok obrigado então parabéns pela palestra de novo obrigada mais alguma pergunta eu tenho uma não sei se você chegou a mencionar é sabe se alguma coisa sobre a complexidade para essa classe e diâmetro limitado para diâmetro 2 é não de fato a gente tentou pensar só que é se for constante se for constante implica que é polinomial sim é a gente tenta alguma forma de fazer alguma redução vamos supor que seja NP completo no caso geral né mas é muito difícil construir é o gráfico de diâmetro 2 para fazer uma redução assim é muito difícil porque toda vez que você vai incluir um vértice novo tem muita aresta né um gráfico tem muita aresta quanto mais vértices você tem mais aresta você tem que ter para manter o diâmetro 2 então a gente não nós não conseguimos e tentamos também o outro lado né que é tentar obter um limite para os gráficos quando eu tenho o C6 induzido e a gente também nós não conseguimos só para complementar né a gente sabe por causa do limite superior que quase P o problema é né então o problema está em quase P ah sim é verdade é nós tentamos também criar alguma construção que ah se o gráfico tem N vértices então o whole number é em função desse número sabe a gente tentou fazer alguma construção mas também não não fomos felizes nessa construção tentar mostrar que é pode ser tão grande né ilimitado tão grande quanto a gente queira mas a gente não conseguiu também Maurício tem uma sugestão de considerar gráficos aleatórios é com uma certa densidade que garante que bom com alta probabilidade vai ter diâmetro 2 eu acho que grafo para grafo aleatório vai ser sempre 2 Maurício se você garantiu o diâmetro bar acho que deve dar para provar alguma coisa desse tipo eu acho que vai precisar de uma construção para sair do 2 talvez você já precise de uma construção um pouquinho mais estruturada digamos assim isso empiricamente tá de experimento que o aluno fez já alguns anos atrás não sei se alguém tem mais algum comentário ah eu tenho um comentário vai lá bom Erika obrigado pela palestra eu queria saber se vocês tentaram fazer alguma análise mais parecida com um algoritmo de aproximação então tentar amarrar isso com o whole number mesmo o whole number sendo desconhecido porque você tem esse bound de log n praticamente e você sabe que na melhor das hipóteses o whole number é 2 então você tem uma log n aproximação mas na verdade se você conseguir fazer algum tipo de análise baseado no whole number ou alguma coisa desse tipo chegaram a olhar para esse lado não não fizemos essa análise de aproximação não foi feita infelizmente obrigado por nada mais alguma consideração pergunta se não eu vou convidar todo mundo para agradecer a Erika novamente pela palestra e semana que vem estaremos aqui no mesmo canal no mesmo horário mais uma vez obrigada viu Vinicius pelo convite obrigada a todos por ter tido paciência e ficar até o fim a gente que agradece pela palestra sempre bom rever coisas de convictividade a gente que agradece a gente que a gente está